Quero mais Ela até tenta e comenta e faz igual Querem me enfeitar, sabe não cola Adeus a cola de barafá Vai se se deitar, pede respeitar Que as invejosas passam mais É de suicida, mano pra mim você é um facilão Só que eu tenho rima pra caralho, mano Tô montando até o meu esquadrão Mano tranquilo que agora eu te nego Aqui nessa disciplina Moleque pra mim você é loca Só que tu não é loca, tu não é alerquina Eu não sou alerquina Só que eu vou no sapatinho Cê conhece muito essa história É o esquadrão, tu lê o esquadrinho Aí, pode contar Sabe o que eu faço nesse improvisado Cê vai perder, vai se ferrar Cê não aguenta perdendo o quadrado Mano, tu fala até de quadrado Meu parceiro, aqui você é freguês Expectativa de quadrado mais Que vai perder igual 2006 Mano, não entende a parada que eu te mato Meu parceiro, aqui você é vagabundo Mano, não entende a parada que eu falo Porque tu não vê a Copa do Mundo Mas 2006 eu jogo o Play 2 Quer tentar, na moral, cê é louco Aperta o X e o quadrado Um corte no teu pescoço Aí, você teve futebol, bombapete Nunca jogou Te ensinei referência Na roda de Porto Jogo Certo Caralho do Papadão Falou de camisa 3 ou camisa 2 Mano, não importa, sabe por que eu sou franco Mano, não fecho com 3, mano, nem com 2 Mas é o Fire que hoje tá no comando Mano, dessa porra Dessa porra Sabe que o Fire veio pra dar show Mano, não importa se é reserva o titular O importante é fazer gol Mano, sempre tranquilo Mano, eu te mato parada Sabe que agora é o crime Quer falar de que Nabuco Teve mais de 3 substituições no teu time Mano, suave o seu mato Mano, que agora não vai se fuder Porque os jogadores na Nabuco Tão sonhando em virar do time F Isso é mentira Eu tava direito Só que mano, você tá perdido Na batalha sabe que você é iludido O importante é tá eu por mim Porque se eu depender de opinião de terceiros Eu tô fudido Aí, tem que entender o além Que você não é o trem Amigo, você não pode depender dos outros Porque as pessoas nunca vão te querer bem Mano, nunca vão te querer bem Sabe que mano, eu te mando esse fudir Só que eu sempre vou quem defender E da porra do Timar Enquanto o Fire e o Timar não vai morrer Mano, sabe quem tem agora essa parada não, mano? Agora teu é o tranquilão Mano, isso aqui é família de rua Se depender de mim, nós sempre vai ter união Barulho pra fazer, não! Independente dos erros técnicos, vamos lá Quem gostou vai... Sabe que você aqui é uma cabeça de bagre Tua mulher pegando na camisa Então onde ela quiser Sabe que meu verso eu abuso Realmente isso é superficial Não me julgue pelas roupas que eu uso Então vem que tem Mano, tu sabe que eu faço a levada Agora eu vou te falando uma coisa Que essa aqui é a rima que é intercalada Falou até de rima Mas eu vou matando esse cara agora Na batalha tu falou aqui de jangada Mas pode vir pro campo Que eu sou um jogador Que agora eu vim guardando a minha jogada Então pode vir que eu faço minha gravada Mano, independente da batida Bora, você sabe Que eu trouxe levado que pra te amar E nesse fim está aqui Até porque você rimando Mano, tu sabe que tu é um canalha A nossa diferença é que eu danço tango E você dança aqui na batalha Aí eu danço no meio da batalha Tipo meu filho sete Só que cê sabe quem é Austrália Aí cê sabe meu mano No meio do conjunto Você não teve advérbio Enquanto isso meu mano Eu mato esse sujeito Que não tem o pretérito Aí cê não tem o pretérito Mano, eu te ensino agora Tu sabe é o sujeito Mas na moral eu não queria falar nada mais Que rimando aqui eu tô perfeito Então pode vir agora Tu sabe Que rimando aqui é sem defeito Até porque na batalha Eu vou te provar Que ganhar hoje Vai ser o melhor do meu feito Terce o meu feito Só que diz que adianta Meu mano não tá com os fariseus Você acha que tu é perfeito Meu mano Perfeito é só Deus Realmente, cumpade Você é muito prepotente Novinho acelerado Ganhou duas batalhas Tá achando que quer em vencer Realmente uma coisa Eu te digo agora Tu sabe aqui Que a verdade é alguma Realmente Quando eu colher eu ganhei duas E você que não ganha porra nenhuma Que não é sadia Mas eu troquei a TA Faz agora que eu te mato aqui essa noite Mas olha só Isso aqui cê não pega Sabe que rimanda que eu sou sensei Até porque você quer Explica agora Eu te falo aqui Que a rima evoluiu E eu fiz o meu freestyle E agora é sombrio É que eu falei de dia Mas quando a galera pediu a rima Boa que eu dei Se embolou É porque mano Você tá maluco Não ganhei nada Em três meses Ganhei duas shimaia E também uma na buco Principalmente Com o país de Paulo Agora é nos ares E cadê seus títulos Meu mano Mais de vinte Eu tenho em vários lugares Sinceramente Cumpade Você é jota Pra jogar na cara Você é infeliz Você quer pagar de professor Pra mulher Cada mais ser aprendiz É por isso Meu mano Abaixa seu ego Não seja prepotente E olha no meu olho Quando eu tiver com o rima E vou Eu vou te explicar Uma coisa Também simbolou Sério Que mantei aqui Em segredo E antes de eu abaixar O meu ego Você aprende uma coisa E para de apontar o dedo Mas eu vou falando Uma coisa pra você Agora que você sabe Aqui que não dá falha Realmente tem mais título Do que eu E também de vantagem Cinco anos de batalha Eu sou três meu camarada Independente pra essa galera Sem se amarra e dar uma forjada Eu não ganho com mentira Eu sou sempre o mais verdadeiro Não adianta Te mato meu mano E jogo você de volta pro pulheiro Não me jogar de volta pro pulheiro Agora que eu te explico aqui na função Sério que eu vou te matando Aqui rimando Eu chego pra improvisar Até porque Mano a minha levada Não é bb perigosa Mas você me jogar para o pulheiro E de rima boa que eu sabia Nossa Cê sabia Não sabia Que cê sabia Sub-A Sai pra mim Eu vim só parar de matar Até porque Mano você chegou do nada Falou que ia ser Ia me matar Só que você é mentiroso Tá copiando a forma De todo trapstar Não tô copiando A forma de trapstar Agora você sabe Eu rimo com a verdade Até porque Desde quando eu me tornei M1 Uma das coisas que eu preferei Foi a autenticidade Mas eu vou falando Uma coisa pra você Agora você sabe Aqui na meia Vai daqui que eu deslumbro Na verdade Uma coisa tem certeza Que nessa batalha Que eu não prometo Eu cumpro É Cê fica Só que independente Do alongamento Cê sabe Que agora fazendo freestyle Cada um tem o seu cumprimento De fazer rima métrica Punchline Foi também Resposta Ideologia Coisa meu mano Que você ainda não absorveu Pra tua vida É papo de moleque Você sabe Eu também não sou aqui Prepotente Na verdade Eu tô nervoso Carrego frio Na barriga Com a rima Que é quente E tu tem certeza Agora tu sabe Aqui que eu dou show Na verdade Mano Uma coisa Eu te pergunto Se é quem te falou De mim Quem te perguntou Nem quero saber Na verdade Nunca perguntei de você Pra ninguém Na verdade Meu parceiro Eu só faço minhas músicas Eu quero o meu Pra pro bem Minha cabeça Vai vendo a batida Camarada Tô um pouco Me fodendo Com outras pessoas Na verdade Mano Eu só quero fazer Minhas músicas Minhas rimas E lançar uma rima boa Eu não tô me fodendo Pra você Eu me preocupo E eu também Vou perguntar De você Que essa é minha arte A nossa indiferença É que lá fora A gente é amigo Mas é que na batalha É uma guerra a parte Agora você sabe Aqui que eu vou rimando É o pipoco Na moral Que essa é minha parte Punchline Por punchline E eu me garanto No meu próprio soco Só pra você Até agora Camarada É aqui que você Cai por terra Não sei se você lembra Minha batalha contra o Luke Eu sou o senhor da guerra Ai camarada Já pensa Você tá com cronos Com a linha do tempo Só que já deu Para ver que contigo Vai ser mais um 11 de setembro Não é 11 de setembro Mano Agora tu sabe Que rima Da que eu vou andando Na verdade Eu faço gol E que de Torres Pode me chamar Até de Fernando Mas é pra você Agora tu sabe Que eu faço E deixo meu legado E pra me ganhar Hoje Pra ele não lastima Você quer falar de praga Eu sou a sétima Tranquilo Hoje o set logo ensina Ai meu mano Não foi pra outro time Escolheu mais vaga Mas tá ligado O set escolhe Porque eu vou pro lado Onde alguém me estende a mão E os meus irmãos Sim me acolhem Sabe que daqui cê nunca foi Número 2 O irmão que te acolhe Te escolheu Mas foi depois Agora eu me falo Cuidado Se isso é o Egito Hoje tá mumicicado Se liga no povo Volado Sabe que esse é o compasso O set que chega Te manda logo Pra outro espaço Tá vendo o vagabundo O aminto é o cabaço Não sou o segundo É que cada um Tem seu espaço Agora esse é o sapatinho Na batalha Você nunca conseguiu Ganhar sozinho Se liga no copo Volado Então desse duque Tá manco É só o caderno Mas tu não tem pelo branco Ai meu mano Mas cê tá ligado Não tô à toa Eu tô sozinho Sim O fã daqueles caras Me copiam Olhando no meu olho E olha que nem tem Um sharingan Porra Cê sabe quando rima Com amor A copa Aluno superou O professor Cê sabe Que agora Porque você Terrou nenhum Porque aqui na Timaya Pra mim Tá 4 a 1 Pega a visão Tá 4 a 1 Tá 4 a 1 Né Tá 4 a 1 Né Tá 4 a 1 Né Ó Ó Tá 4 a 1 Esse jogo Foi 70 contra 7 É certo que você Vai pra lona Tá ligado 4 a 1 PSG Mas tá ligado Eu virei Tá 6 a 1 Sou Barcelona Ai Tá 5 a 1 Essa visão O 7 Que tá tranquilo Sabe que esse que é o pique O Neymar Tava reinando em campo Messi também Mas tá ligado Eu reinando As chopeus ligue Pô Cê sabe que eu sou freestyleiro No rap é sempre verdadeiro Representa o Rio de Janeiro Você igual o Neymar Se vendeu pro time por dinheiro Já é? Que agora você é a visão Nessa na batalha Nunca tem espírito de catalão Eu tô na Espanha Você tenta E quer falar Até de catalão Mas você errou Eu fiz um verso Quer reutilizar Então catarão Aí Você não tá entendendo O que eu falo Essas rimas Construirão O 7 que chega Fazendo aqui agora Vai te botar Em extinção Não Cê sabe que agora A visão Não catarão Mas eu já Fui catar lixão Agora Cê sabe que M.H. já vai avan Eu te catei lixão E com esse lixo Acha seu diamante Você achou diamante Você tenta contra o 7 Mas tá ligado Eu ouvi a reza Do pastor Mas tá ligado Catou lixão E mesmo no lixão Eu achei uma flor Aí É isso que você Já tá entendendo Você tenta Você é irracional Com esses animais O 7 chega aí É racional Ouvindo racionais Achou sua flor Mas achou sua morte Não me ganhar Nem com o trevo da sorte Já é? Que agora essa é a verdade Não adianta a sorte Na batalha Só vale capacidade